Não me diga nada, eu sabia Que o nosso romance acabaria Não me diga nada, não quero mais palavras Já cansei de ouvir suas mentiras Já não há mais nada pra se dizer Seu amor é tudo que eu queria Não me diga nada, quem está sofrendo aqui sou eu Quero ter de volta as nossas vidas Jura, me diz que tudo isso é loucura Que o nosso amor não está se acabando Que ainda eu posso ser seu Jura, me diz que tudo isso é loucura Que ainda continua me amando Que o seu coração é só meu Não vá buscar um outro olhar Um novo amor pra se entregar Só de pensar que existe alguém Eu morro de ciúme Você é tudo que eu sonhei E amar assim como eu te amei Ninguém vai te amar Parece um sonho, velho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra de tudo, Rubio Nas tardes de domingo Da mágica no olhar Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá No boca-retrato No boca-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Vamos, beijos Difíceis de esquecer Oh, 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 te amo Quero ouvir vocês, vai Que eu volto Que eu volto Que eu volto pra você Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Quero ouvir Ficar sem você não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Ficar sem você não dá Dizem que eu mudei Que eu não era assim Estão dizendo até Que eu não penso em mim Dizem que eu estou Muito longe daqui Todo mundo percebe Que eu não te esqueci Que eu não te esqueci Dizem que você está bem sem mim Que não liga mais Não está mais afim Outros dizem que Seu amor sou eu Que sente saudades E não me esqueceu E aí Sinceramente não dá pra entender O que houve entre eu e você Nem quero saber Só quero te ter De novo comigo aqui Fico pensando No que passou Tanta loucura Um louco amor Se não foi por engano Por que o fim Tanta paixão Não se acaba assim Não se acaba assim Não se acaba assim Eita nó Não se acaba assim Tanta paixão Tanta paixão